Pessoal, tudo bem? Então, estou aqui hoje para trazer um pouquinho de informação para vocês sobre o microscópio óptico. Como utilizar o microscópio óptico para focalizar a minha amostra, poder conseguir analisar alguma coisa entre lâmina e laminula no microscópio, tá? Então, a gente utiliza bastante esse equipamento para quem faz análise de plâncton, tanto fitoplâncton quanto zooplâncton, cianobactérias, então, plâncton marinho, plâncton de água doce, todas essas análises são, utilizam, né, é necessário ter um microscópio para realizar essas análises, tá? Então, tem várias formas de fazer as análises, as contagens e tudo mais, mas o microscópio óptico para visualizar detalhes das estruturas vai ser sempre necessário. Então, é um equipamento indispensável para análise de plâncton. Eu vou falar, então, um pouquinho para vocês, né, sobre o microscópio óptico, um pouquinho das partes e um pouquinho de como preparar a amostra e focalizar a sua amostra da melhor forma, tá? Então, o microscópio, ele é um composto, né, por, digamos assim, diversas partes, tá? Ele tem a base e ele tem também o braço, esse aqui é o braço do microscópio, tá? Se você precisar levar ele de um lugar para o outro, você pode utilizar, então, o carregado pelo braço, tá? Aqui nós temos as oculares. As oculares, elas podem ter 10, seja 10 vezes ou 16 vezes, que é o aumento. Então, elas são dessa forma, tá? Então, a gente tem as oculares. Nós temos aqui o revólver. O revólver, ele tem, então, as objetivas, tá? Que são essas aqui. Então, essas objetivas também vão aumentar a sua amostra. Então, tem de 40 vezes, 10 vezes, 20 vezes, até 100 vezes, tá? Que aumenta, então, 100 vezes 10, no caso aqui, seria o aumento de mil vezes. Então, depois disso, nós temos aqui a platina, que é a mesa. Temos aqui uma pinça, onde você vai utilizar só para posicionar a sua lâmina ilumínula. Temos aqui o charriô, tá? Que se movimenta, então, a sua lâmina, a sua mesa para frente e para trás. E a sua lâmina também para a esquerda ou para a direita. Então, é fundamental também. Aqui nós temos os parafusos, o macrométrico e o micrométrico. O macrométrico, então, ele é utilizado para dar um foco maior. Então, primeiro, um ajuste grosso, digamos assim, ele vai movimentar a platina. E o micrométrico, um ajuste fino, também vai movimentar a platina. Aqui nós temos o botão de liga e desliga, aqui atrás, tá? E aqui nós podemos regular a intensidade de luz, ó, no microscópio, tá? Nesse botão. E aqui também pode ser regulado no diafragma. Esse é o diafragma que pode regular também a entrada de luz, é menos ou mais luz, tá? Tudo para trazer um maior conforto na sua análise. E aqui nós temos o condensador. Que normalmente no início da análise ele começa mais próximo da amostra. E no maiores aumentos, normalmente a gente vai baixando o condensador aqui, ó. O condensador, ele então vai sendo ajustado também de acordo com a amostra, tá? Então, são essas as partes do microscópio. Então, os oculares, o revólver contendo as objetivas, a platina, aqui a pinça para ser colocada a lâmina, aqui o charriô, que vai movimentar a sua amostra, para frente e para trás, para um lado e para o outro, o diafragma, o condensador e os parafusos aqui macrométrico e o micrométrico de ajuste fino, tá? São essas as partes do microscópio. Então, tá. Como vou preparar, então, uma amostra para analisar, vou dar um exemplo aqui para vocês, que a gente pode preparar uma amostra, uma lâmina, tá? Vamos focalizar um pouquinho melhor aqui. No caso, eu vou pegar uma amostra. Vou mancheneizar essa amostra antes de preparar. Isso aqui é uma amostra teste. Vou retirar um ml com uma pipeta de pastel, tá? Vou retirar um ml dessa amostra, vou colocar sobre a lâmina, uma gotícula, uma gotinha, tá? E vou colocar uma laminula. As laminulas são essas estruturinhas de vidro bem fininho para colocar sobre a amostra, para que, então, não tenha contato das objetivas com a água, né? Com a sua amostra. Então, a gente coloca a lâmina sobre a gota e temos aqui, então, já montada a lâmina e a lâmina, tá? Então, nós vamos colocar sobre a platina, com cuidado. Mexemos, então, na pinça, aqui, para poder colocar a lâmina, ok? A gente sempre vai colocar a lâmina com a objetiva de menor aumento. A gente vai ligar o microscópio e, então, vai focalizar. Normalmente, o condensador já vai estar mais acima, o diafragma tem que estar um pouquinho aberto. Então, a gente vai utilizar o macrométrico para focalizar a amostra, tá? Então, beleza, eu vou ali, tá? Focalizei minha amostra. Então, a partir dessa focalizada da amostra com a objetiva de menor aumento, então, eu posso focalizar o meu organismo. Então, eu pego e vou para o maior aumento. Então, nesse maior aumento, eu focalizo um pouco já com o micrométrico ou, talvez, muito pouco com movimentos leves do macrométrico e posso observar melhor a minha amostra, dessa forma. Então, aqui nos oculares, a gente também tem essa regulagem, que é de acordo com a distância entre os olhos. Então, cada pessoa pode ajustar o que ficar melhor. E também nós temos essa regulagem, normalmente, no olho esquerdo, tá? Que serve também para dar um ajuste na definição. Caso as pessoas que utilizam óculos, nem todas as oculares são para quem utiliza óculos. Então, quem utiliza, normalmente, vai fazer um ajuste com essa ocular esquerda, tá? Por exemplo, o meu caso. Então, aí, assim, eu vou passando para maiores aumentos com o ajuste do, no micrométrico, tá? Então, depois que é basicamente isso. Depois que eu concluí a minha análise, então, eu vou desligar o microscópio, vou retornar para o menor aumento. Eu sempre deixo o microscópio desligado, retiro, manuseio, no menor aumento. Mexo aqui na pinça para retirar a minha amostra. E tá feita a análise. É mais ou menos isso aí, então, essas dicas, né? E muita prática para que você possa conseguir focalizar o seu organismo ou objeto de estudo. Muitas vezes, as pessoas focalizam também, demoram para se acostumar, focalizam bolhas, focalizam sujeirinhas. Outra dica bastante importante também é manter a lâmina e a lâmina sempre bem limpinhas para melhorar a visibilidade da sua amostra. Enfim, é isso aí. Essas são as dicas, então, do como utilizar o microscópio e quais as estruturas que tem no microscópio para melhorar a qualidade da sua análise. Um beijo! E aí E aí